É o Espírito que presta testemunho ao seu coração ao lerem as Escrituras, ouvirem as palavras dos servos autorizados do Senhor e quando Deus fala diretamente ao seu coração. Vocês conseguirão escutar e saber que as Escrituras estão corretas. Elas descrevem o Espírito Santo desta maneira. Assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas e muitas vezes faz com que meus ossos estremeçam enquanto se manifesta. Testifico que esta voz é mansa. Ela sussurra, não grita. Precisamos estar muito sereno interiormente. É por esse motivo que é sensato jejuar para escutar. Ouvimos melhor quando nosso sentimento é Pai, seja feita a Tua vontade e não a minha. O sentimento de que quero somente o que Tu queres será como se a voz mansa penetrasse o seu ser, fazendo seus ossos estremecerem e seu coração arder dentro de vocês, suavemente, mas com o ardor que os elevará e lhes dará a certeza. Certo. Obrigado.